O que que tá fazendo esboa? Já foi Dalila? Bora! Abre, saca! Abre! E ai tem rindo! acolhendo é dor! Vamos correr? 1, 2, 3, 5... Porra! Iêhaaa! Uaaah! Uhuh! Uoooão! Uhuh! E aí, como é a calcuração? Ainda não Senti uma emoção na saída? Sim, muitos, muitos Agora tranquilo, se quiser Quer voar tranquilo ou quer mais emoção? Sim Com emoção? Sim Uhuuu 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 Outro O que é isso? 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 O que é isso?